Terço da Divina Providência Mãe da Divina Providência, providenciai, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço pilados, foi crucificado, morto e septado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde arde vim a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, providenciai, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da divina providência, providenciai, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrais que sois mães de amor e de bondade. Agora que é grande, há necessidade. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Iluminai, Pai. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós.